Faz tempo tô na estrada procurando por alguém que me deixou assim A cada curva, a cada passo penso em você, será que pensa em mim? É fato e tá na cara que eu vivo sem respirar, eu perco o chão e por você também me falta o ar Já procurei por todo canto, mas não encontrei vestígio seu Se eu puder me controlar, ganhar seu coração, viajar e o mundo inteiro pra te ter nas mãos Se for preciso, perco o medo, pago o preço pra encontrar a direção Meu coração pede carona pra ver meu amor, eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo, eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver meu amor, eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo, eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto É fato e tá na cara que eu vivo sem respirar, eu perco o chão e por você também me falta o ar Já procurei por todo canto, mas não encontrei vestígio seu Se eu puder me controlar, ganhar seu coração, viajar e o mundo inteiro pra te ter nas mãos Se for preciso, perco o medo, pago o preço pra encontrar a direção Meu coração pede carona pra ver meu amor, eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo, eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver meu amor, eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo, eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver meu amor, eu vou até no porta-mala se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo sem destino certo, eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Você é por perto Eu quero te chamar, você é por perto Você é por perto